Absoluta Web, Absoluta Web, Rádio, Rádio E no comando, Marcelo Gonçalves Falta pouco Falta muito pouco para o maior lançamento do ano Absoluta Web TV vai invadir a sua tela Você não perde por esperada Estamos de volta, meus amigos Que alegria recebê-los na Absoluta Web Rádio para mais um programa Nessa edição especial, nós vamos fazer um negócio um pouco diferente do que estamos acostumados Vai funcionar sim Meu amigo Darth Vader vai fazer as perguntas São sete perguntas selecionadas Ele vai perguntar e eu vou responder Tudo bem, Darth? Parcelo Gonçalves, o melhor comunicador do rádio brasileiro Quero fazer a primeira pergunta Você é favorável à volta do regime militar no Brasil? Muito bem, Darth É assim Alguns países São muito mal governados E o Brasil, evidentemente, é um deles É um país Onde o seu povo Inerte, safado, indolente Que só pensa no carnaval, na putaria Só pensa no Bolsa Família É um povo que não se preocupa com as questões importantes Que devem reger a vida dos cidadãos Nosso povo, infelizmente Mais difícil ainda é chamar de nosso povo Não tem uma cultura de cidadania Não tem uma postura correta E isso permite a esses políticos Cafajestes, mal intencionados Se perpetuar no poder Porque, afinal de contas O povo não reage A gente tem na América Latina Que via de regra é uma merda completa É difícil você achar um país da América Latina que preste Quem aqui se salva? O México é uma merda A Argentina é uma bosta O Chile Além de não ser nada disso do que pintam É um país muito pequeno E a gente sabe Que em países menores Em cidades menores É muito mais fácil ter o controle da situação Mas, mesmo assim, não é um país Digno de nota, digno de respeito Como muitos aí têm pintado nos últimos anos A sua pergunta é clara e direta Você é favorável à volta do regime militar no Brasil? Olha Eu não posso falar muita coisa Sobre a ditadura militar Que perdurou mais de 20 anos nesse país Afinal de contas Como nasci em 1979 Quando estava começando a entender as coisas O regime já estava caindo Já havia todo aquele movimento para abertura E se a gente lembrar Que da abertura para cá Foram presidentes do Brasil O Sarney O Collor O Itamar Franco O Fernando Henrique Cardoso E o Lula Dá para se pensar Que talvez o regime militar Não fosse assim tão ruim Como te disse Não posso falar muita coisa Daquilo que passou A gente lê muita coisa Ouve muita coisa Mas diante do estado De putaria completa Que esse país Está vivendo no momento Talvez Talvez O caminho De uma ditadura Através das forças armadas Fosse o único caminho Que se pudesse Adotar Para tentar melhorar A situação Eu vejo com reservas Vejo com bastante cautela Entendo inclusive Que no mundo de hoje Não há espaço para isso Não há muito espaço para isso Mas de repente Um desses Paizinhos da América Latina Está vivendo um golpe Militar Durante Este mês De julho E quem sabe No Brasil Isso possa vir a acontecer Embora eu acredite Que não há mais espaço Para esse tipo de situação Se eu sou favorável Sinceramente não O que eu seria favorável É que o sistema democrático De direito Funcionasse Inclusive Com a cidadania Que nós tanto brigamos Não sou favorável Mas diante do estado De coisas Talvez Viesse a ser Uma boa alternativa Ok? Segunda pergunta Na sua vida profissional E na sua carreira Você faz mais amigos Ou mais inimigos Bom Vamos pensar assim De cada Cem pessoas Que você conhece Você vai ter Uma pessoa Que vai se tornar Sua amiga De verdade Você vai poder contar Numa série de situações Acho que o conceito De amizade De inimizade É muito prostituído As pessoas acham Que por tudo Alguém é amigo E por tudo Alguém é inimigo A coisa não funciona Dessa maneira Para você ser amigo De alguém É preciso Estar exposto A uma série De situações Que muitas vezes No convívio De um coleguismo De uma empresa De uma escola Numa situação qualquer Você não vai enfrentar Não dá para dizer Que alguém é amigo Porque você vai trabalhar E diariamente Você cumprimenta Essa pessoa Você conversa Com essa pessoa Por dois ou três minutos Numa boa É muito pouco Para ser amigo E quanto a inimizade Funciona assim No meu caso Particular Todo filho da puta Invejoso Cafajeste Que procura se colocar No nosso caminho Procura se colocar Contra aquilo Que a gente Tanto briga Eu não Não provoco Ninguém Não parto Para a ignorância Contra ninguém Mas também Eu sou um cara Que eu gosto De preservar O meu espaço Então assim Como amigo É uma coisa Muito seleta É uma coisa Que dificilmente Você atinge Esse estágio De todas as pessoas Com as quais Eu convivi até hoje Eu posso citar Assim Que são amigos Que mostraram Em momentos Cruciais Da minha vida Eu posso citar Uma meia dúzia De pessoas Que me ajudaram Bastante Principalmente No início Da caminhada Mas eu não acredito Que os inimigos Sejam tantos assim Nem que os amigos Sejam tantos assim Mas entre amigos E inimigos A gente Por certo Faz mais inimigos Porque tem muita gente Que prefere O caminho Da briga O caminho Da inveja O caminho Da fofoca Aliás Eu quero aproveitar Esse espaço Para mandar Merda A todas As pessoas Sujeito Invejoso Incompetente Cafajeste A gente Incomoda Mesmo Não posso Fazer nada Então Nesses casos A gente Por certo Faz mais inimigos Terceira Terceira pergunta Existem pessoas Humildes De verdade Olha Falar em humildade Esse é um outro Valor social Que pra mim Está muito Prostituído Está muito Enviratido Na cabeça Das pessoas Tem gente Que é humilde É baixar a cabeça É ter um complexo De inferioridade Muito grande Existe até aquele Aquele complexo De vira lata Que foi falado Por um grande Escritor brasileiro Do passado Que esse povo Tem por hábito Considerar-se Inferior E tudo aquilo Que faz Inferior Ao resto do mundo E é verdade Acontece muito Só Que pra você Saber Se uma pessoa É humilde De verdade Você tem Que experimentar Uma situação Que muitas Vezes A incompetência Dessa pessoa Não vai permitir Você avaliar É assim Quem está Por baixo Quem está Na merda Quem está Falido Vai ser Sempre humilde Outro dia Estávamos lá No Walmart Que é uma merda Melhor mercado De Bauru Chama-se Taust É o único Mercado Que presta Nessa cidade Tem um mercado Que é mercado Pra fresco Esse Walmart É uma merda O Taust É o único Que presta Não ganho um centavo Pra fazer Essa declaração Aqui Aliás Acho que se ganhasse Se me fosse oferecido Se não fosse muito Eu por certo Não faria Mas nós estávamos No Walmart E nós estávamos ali Debatendo uma série De situações E Chegou Ao ponto De se discutir Uma pessoa Inútil Uma pessoa Que vive De aparências Como tantos Otários Cafajestes Nesse país E muitos Que nós conhecemos Infelizmente Alguns até Somos obrigados A conviver Veja só você Mas eu estava Discutindo isso O camarada Quando ele está Por baixo Quando ele está Numa situação Difícil Financeira Principalmente Financeira Existe um problema Grave de doença Dentro da família O sujeito Abaixa a bola O sujeito Trata você Com respeito O sujeito Vem Mansinho Que nem um coelho Falar com você Pra você saber Se o camarada É humilde De verdade Você precisa Encontrar com essa pessoa Conviver com essa pessoa Quando ela está Ou acha que está Por cima Então muita gente Se faz de humilde No Brasil Se faz de humilde Se faz de coitado Tem gente que Adora fazer isso Se faz de doente Mas pessoas humildes De verdade São aquelas Que estão por cima E mantenham Uma coerência Mantenham o respeito Não acho também Que a humildade Seja um valor fundamental Pra se chegar A lugar nenhum Acho que a humildade É importante Pra quem tem Eu por exemplo Acredito que não tenha Se for colocado Dessa maneira Sou humilde Ao ponto de respeitar Todas as pessoas Com as quais eu convivo Sou obrigado a conviver Mas não acredito Que a humildade Seja aí um valor Ah Você tem que ser humilde O que é ser humilde? Abaixar a cabeça Para os outros Então eu não serei humilde Jamais na minha vida Próxima pergunta Um caloteiro Tem salvação? Eu acredito que não Porque o que é o caloteiro? O caloteiro É aquele camarada Que ele deve Ele sabe que ele deve E ele não tá nem aí É diferente Daquela pessoa Que tem um histórico De ser boa pagadora De arcar com aquilo Que assume como compromisso Na sua vida De honrar os seus compromissos E por uma circunstância Inesperada Inexplicada da vida Aí a pessoa tá passando Um momento difícil Esse camarada Não é um caloteiro Esse camarada É um inadimplente Que certamente Quando tiver a primeira oportunidade Ele vai Recuperar o seu crédito Vai recuperar o seu nome Até porque o cidadão De bem sabe Que ter o nome limpo É uma coisa muito importante Vagabundo Acha que não Vagabundo Não tá nem aí Vagabundo vai Assumindo E assumindo Compromisso Que não tem Condição de pagar Vai se afundando Na areia movediça Aliás Na areia movediça Não Na merda movediça E dali não sai Nunca mais Né Tem uns idiotas Safados Cafajestes aí Que não pagam ninguém E tem prazer nisso Eles se realizam Só o Freud Pra explicar Pra entender Esse tipo De ordinário Que leva o camarada A ser tão vagabundo Na vida Mas enfim O caloteiro É um cara Que ele não tem salvação Você tem que pendurar Ele de cabeça Pra baixo E deixar ele lá Até o momento Que ele tome vergonha Na cara Pra pagar Aquilo que ele deve Porque São dívidas De ostentação São situações Que estão muito acima Da capacidade Sabe aquela coisa De querer andar Com a perna Do outro De querer mostrar Que tem alguma coisa Mais do que o outro Sendo que na verdade Não tem merda Nenhuma Não tem condição Nenhuma Então Até pegando O gancho Da pergunta Dos amigos Dos inimigos Não tenho culpa Se alguns Ordinários Eles exigem Que a gente Seja dessa maneira Eu não posso Ser complacente Com o neguinho Que me deve Com o neguinho Que não tem vergonha Na cara Não posso ser O complacente Tenho que ser O complacente Com os meus queridos Clientes Os meus queridos Amigos Você que está Me ouvindo Me prestigiando Em mais este programa Nós estamos Cada vez mais Subindo no ranking Novamente Vamos rumo As primeiras Colocações Vamos começar A TV E certamente Vamos ocupar Um lugar De grande Destaque No Youtube Tudo isso Porque É trabalho Sério É com vergonha Na cara É com prazer Em fazer Então Caloteiro Não tem salvação Caloteiro Tem que ir Pro beiço Do macaco Por que Neste país O cidadão Correto É tão perseguido E crucificado Enquanto O vagabundo É protegido E idolatrado Essa pergunta Ela é muito boa E pra gente Responder Temos que Voltar As origens Desse país Os bons Historiadores Historiadores Não Pessoas Incompetentes Que militam Na área Os bons Historiadores Sabem Que a colonização Do Brasil Foi feita De uma forma Totalmente Errada Então Como que foi O negócio Enquanto A Inglaterra Mandou Para os Estados Unidos Famílias Inglesas Que tinham O desejo De povoar Um novo lugar De descobrir Novas riquezas De conquistar Um novo espaço Famílias inteiras Pessoas de bem Não é por acaso Que hoje Os Estados Unidos Embora com a sua População gigantesca Tenham sim Os seus problemas Sociais Mas é A grande Potência Do mundo Enquanto Os ingleses Fizeram isso Lá Portugal Que é essa Outra merda Um país Que não serve Para nada Um país Que nunca Fez nada De útil No mundo Acho que a única Coisa que Portugal Fez de útil É o bolinho De bacalhau E o azeite De oliva As únicas Coisas Que prestam Naquele país Enquanto Os ingleses Fizeram aquilo Lá Os portugueses Mandaram Para cá Quem? Os seus Degredados Seus presos As suas prostitutas Então eu queria Que gerasse o que Aqui? Goiabeira Não dá coco Você já viu Nascer um coco Num pé de goiaba? Eu nunca vi Então Por que que nesse país O vagabundo Tem tanto valor? Camarada Não trabalha Não faz bosta Nenhuma Não produz Não leva o país Para frente Ao contrário Funciona como uma âncora Jogando o país Para baixo E ele tem valor Ele recebe benefícios Governamentais Enquanto aquele camarada Que trabalhou a vida inteira Para ele conquistar O benefício De uma aposentadoria Ele tem que se sujeitar A humilhações Nessa porcaria Desse INSS Esse lixo atômico Radioativo É que aqui As coisas funcionam assim Experimenta você Um cidadão de bem Cidadão correto Honesto Que paga os seus impostos Em dia Porque tem muita gente Aí que quer ter as coisas E não paga os impostos Que era você Começar a fazer Lambança na sua vida Começar a fazer Tudo errado Você tem valor Agora experimenta você Num momento de dificuldade Ou numa explosão De fúria Você mandar um vagabundo Para o inferno Para você ver O que vai lhe acontecer Você vai se dar muito mal Porque esse país Se no mundo Jaza o maligno Nesse país Jaza o que? Na verdade Então Enquanto a gente tiver Essa sociedade corrompida Cujos valores São inversos Ao que o mundo Civilizado adotou O mundo civilizado Vai para a direita O Brasil vai para a esquerda O mundo civilizado Vai para cima O Brasil vai para baixo Quanto for assim Quanto pior for o camarada Mais valor ele vai ter Então quando você é bom Quando você paga As suas coisas direitinho Você conquista Uma posição social importante E você não colabora Com o vagabundo Caloteiro Como é que é a conversa? Ai Ordinários Não tem sensibilidade Não tem compaixão Com o próximo Sabe aqueles otários Que vem com esse tipo De ladainha Tentando comover? A mim Não comove Então por que que nesse país O vagabundo tem valor? É uma questão social É uma questão de origem E o boi branco Não anda com o boi preto É afinidade Então o vagabundo Quanto mais vagabundo Melhor Viva o Brasil Muito bem Polêmico como sempre Como está a situação Do ensino no Brasil? Ensino no Brasil É uma coisa Que está Uma verdadeira putaria Uma vergonha Porque Convém a muita gente Eu era criança Eu era adolescente Quando existia Uma conversa Muita gente Falava sobre isso E é a mais pura verdade Numa república Das bananas Como essa daqui Num país De oitavo mundo Como esse daqui A cultura de você Emburrecer o seu povo De você não preparar As futuras gerações Para ter senso crítico E debater Sobre questões importantes Como a política Eu não sei não Se na próxima eleição Eu não saio candidato Mas Enquanto você faz Uma política educacional Que emburrece Que aparentemente Está dando muita coisa Para o cidadão Ele ganha o caderno Ele ganha A mochila Ele ganha O computador Ele ganha O transporte Ele ganha A comida Ele ganha tudo Ele não tem que conquistar nada Ele vai para uma sala de aula Frequenta aulas Com alguns Fabulosos professores Alguns fabulosos profissionais Eu posso citar Grandes profissionais No meu local de trabalho Grandes profissionais E ao mesmo tempo Alguns profissionais Não tão bons Eu também poderia citar Não teria problema nenhum Em citar Só que o que que acontece O camarada vai Empurrando com a barriga Existe uma progressão Continuada Que é uma vergonha Uma zona E vai empurrando com a barriga Vai empurrando com a barriga Vai concluir os seus estudos Conclui a oitava série Do ensino fundamental Conclui a terceira série Do ensino médio Está Teoricamente Então Preparado Para o mercado de trabalho O camarada Não fez bosta Nenhuma O pai Está preso A mãe Está na zona Judiação E você tem que aguentar Os caras todos O cara não vai chegar A lugar nenhum Na vida Nem pra ladrão Serve Aconteceu Currículos Para entregar Sendo que o único currículo Que um cara desse Pode entregar Na boca de fumo Fez uma série de currículos Foi roubar Deixou o currículo Para trás Aí facilitou O trabalho Da força policial Que foi lá E o prendeu Prontamente Então tem vagabundo Que nem pra Nem pra marginal Serve Porque pra você Ser marginal Pra você viver A sombra Da sociedade Civilizada Você tem que ter discernimento Você tem que ter Inteligência E esses caras Nem pra isso servem A única inteligência Que eles acham Que eles têm É pra safadeza Pra falta de vergonha Na cara Então o ensino no Brasil Isso também Não está muito diferente Já nas instâncias Superiores No ensino superior Do Brasil Que está prostituído Está prostituído Também a coisa Não está muito melhor Do que isso Não é verdade? Então Vai da pior maneira possível Atendendo com isso Aos interesses Daqueles que Estão aí Afinal de contas Pretendendo Se perpetuar No poder Está cumprindo Ao fim A que se destina Está uma porcaria Uma droga Porque convém Aqueles lá E enquanto A sociedade civil Não reagir Não tomar vergonha Na cara Os bons professores Não Tomarem Uma posição Não pararem De defender Palido Eu acredito Que Vai de mal A pior Como Reflexo E refluxo Da nossa sociedade Como um todo Terminando A nossa entrevista De hoje Que está Uma delícia A Absoluta Web Rádio Vai durar Para sempre? Bom Nada dura Para sempre Absoluta Web Rádio É um projeto Vitorioso Projeto campeão Que nasceu Com humildes Pretensões Não com aquela Humildade Não com aquela humildade safada Que eu falei Numa outra pergunta Mas com a humildade Sincera De quem Almejava apenas Ocupar esse espaço Aqui Falar duas ou três Bobagens Fazer alguém Dar risada E ficar por isso mesmo Isso hoje É um grande sucesso Um dos maiores sucessos Dos projetos Que eu já desenvolvi Infelizmente Nenhum de nós Vai durar para sempre Aliás Será que é infelizmente Porque a gente vê Tanta bosta Acho que em parte É bom também Que não dura muito Porque Assim a gente descansa Vai lá para o lugar Como diria O meu sogro Aliás É um cara Que eu gosto bastante Eu quero Mandar um abraço Para ele Mas eu quero Mandar um abraço Aqui Fraternal Para um grande amigo Que eu tenho Esse cara É um amigo Que eu tenho de verdade Um cara safado Mas é um cara Que eu gosto bastante O José Carlos Gonçalves Um abraço para você O meu sogro Um cara De uma conduta Muito duvidosa Mas que comigo Nunca teve grandes problemas É um cara que eu gosto Muita gente não gosta dele também É um cara polêmico Muitas vezes as pessoas Têm razão Mas Eu não tenho muita coisa Que falar não Esse projeto Da maneira como as coisas Têm se encaminhado Com o surgimento Da Web TV A Web TV Só não está no ar Ainda Porque eu não acho Um provedor De internet Que presta Eu saí Da praga Do Claro 3G Eu tentei Contato com a NET Que supostamente Tem aquele serviço Combo 3 em 1 Internet Telefone E televisão a cabo Não fui bem atendido Não quis saber Você vai atrás Dessa Oi É outra porcaria É outra porcaria também É escrito nas estrelas Que não funciona Aí a gente vai Adquirir esse negócio E daqui 20 a 30 dias Vamos estar fazendo Os mesmos programas Que fazia da Claro Existem três coisas Que você só faz uma vez Só que aí mudando Nascer, morrer E comprar o Oi 3G Então como não se faz Muita coisa que presta A gente não Não tem ainda conseguido Colocar os programas Temos Criado Algumas coisas Muito interessantes Vai estar sensacional Todo programa Eu estou batendo Nessa tecla Porque vai valer Muito a pena Absoluto Web Rádio Não vai durar Para sempre Não é Um projeto Que nasceu Para ficar 30 40 anos no ar Vai ficar o tempo suficiente Para marcar a época Como já tem feito E trazer grandes adeptos E funcionar também Como uma alavanca Para os projetos maiores Que a gente tem pela frente De todo modo Eu só posso Sempre agradecer A vocês Que ouvem esses programas Que eu faço Com grande alegria Não sei se é tão bom Para ouvir Mas para fazer É uma delícia Então Tenham certeza Que ele não dura Para sempre Como eu não vou durar Mas Quando eles saíram do ar Por certo Nós teremos projetos Ainda melhores Ainda maiores Que nós vamos Realizar com vocês Quero agradecer Ao meu amigo Dart Que conduziu Brilhantemente Esta Entrevista Quero parabenizar Ao meu público Que tem respondido Muito Faça download Mande comentário Mande a crítica Mande a sugestão Está ficando Cada vez melhor A gente Não vai se ver No caso Mas vai se ouvir No próximo programa Um grande abraço E até lá